Ô, mãe... Mãe... Fala, Bridson. O que que é? Quer dizer que eu tô com um problema? Eu queria, assim, tua ajuda. Ó, se for problema financeiro, faz vaquinha online. Não é dinheiro, não, mãe. Eu tô apaixonada, e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava que tu me respondesse com toda a sinceridade do mundo. Olha pra minha. Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro. Não, mãe, eu não sei o que que é uma coisa que eu tô sentindo aqui que aperta meu peito. Engordou pra cacete, sutiã? Não é isso, mãe. Para. Eu tô falando sério, eu preciso entender o que que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo é por aqui, ó. É nessa região, o negócio que vem girar que faz assim. Eu não sei. Eu sei se é gaze. Mãe, eu tô falando pra tu, não é gaze. Eu tô apaixonada, é paixão, paixão proibido, eu não sei o que que eu faço se eu falo com ela, eu não sei. Olha, no teu caso, era melhor que fosse gaze. Mãe, para de chorar assim comigo, porque todo mundo tem direito de se apaixonar, até eu. Olha, Brit, tem. O problema é que o teu físico da rola, ele não... É injusto, entendeu? Brit, é injusto contigo mesmo, competição de leal, brother. Mãe, mas eu vou falar um negócio pra você. A única coisa que eu tenho medo é do sofrimento. O que que é queda? Por causa de uma decepção? Ela dói. E tu acha mesmo que é uma pessoa que vai se encontrar contigo? Filha, vai se encontrar contigo. Toma ali um susto, porra, cai. Tu acha que a queda pra ela não dói? Mãe, não é isso, entenda. Não, não é isso, filha. Sério mesmo. Ela tá dando um super pita, diz que ela me quer, fala comigo com o gizinho doce, ela mostrou a coisinha da butinha dela. Ela falou assim comigo, toda assim. Ela me chamou de gata. Foi com você mesmo? Só táramos nós dois na situação. Tu acha que ela tá sentindo algo sério por mim? Não, acho que ela tá com um problema sério com ela. Não, mãe, não, não, isso não tá certo. Eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso dar, mãe. Ah, eu também tô precisando, mas teu pai não levanta mais. Tá igual o João Bobo, quando tu pensa que vai... Tu não entende nada, né, mãe? Eu tô falando de dar amor. Eu acho que eu preciso me declarar pra ela. Se declara num lugar escuro, vai te ajudar. Tá. Eu vou lá dentro. Vou pensar nisso, me declarar num lugar escuro. Que que é isso aqui? Ih, gente, os ingressos do cinema. Ô, gata! Oi! Não, eu tava falando com a gatinha que apareceu aqui. Gatinha, ó. É uma envelhaçada, né? Ai, nossa! Água é vida, né? Nossa, eu tomei um banho tão delícia agora, gente. É mesmo? Ai, como é bom, né? Água caindo tchibum-tchibum no corpo da gente, hidratando a pele, né? É bom que você hidrata a pele e seca meu bolso, né? Que eu tô cada dia mais pobre, né? Mais pobre? Impossível, amor. Você já nasceu pobre, mãe. E parece que os filhos foram me deixando mais, né, Maico? Você sabe quantos quilos de água saem em 40 minutos de banho? Nossa, eu fiquei todo esse tempo desligado? É, mas o meu relógio estava ligado. Porque hoje, e a partir de ontem de ontem, eu comecei a cronometrar o banho de todo mundo. Me urinei. Mãe, eu tenho uma justificativa a meu favor. Hoje, eu fiz uma faxina interna íntima, assim, total, sabe? Eu lavei tudo, eu comecei pelo... Sem detalhe. Tá. Por favor. Calma aí, se eu fiquei 40 minutos no banho, então eu... Eu já devo estar atrasado pro cinema, gente. Ai, eu odeio perder o trailer. É nessa hora que a baguncinha gostosa começa. Para tudo! Ninguém entra, ninguém sai. Cadê os meus ingressos que estavam aqui, mãe? Tá aqui, ó, no meu... Para, sem detalhes. Cadê, mãe? Você não viu? Pelo amor de Deus, o que eu vou falar pro meu homem? Eu não sei nem quem fala pro meu, eu vou saber que tu fala pro teu, porra!